O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus tem que ser sorrido. Deixa eu pensar, espera sentado, te deitar, correndo de a pé de... Não quer que a gente acredita Não E quase parado Tá bom, querido Sem força e limbo Tão rico, então pode ser rico Ahahahah 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 Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Acredito Seus planos em mim Seus planos em mim mas só eu que muda a história já declarou sua vitória só pra ver fazer feliz o crente quando chora o Senhor atende a oração do crente e estremece a sua morte e quando chora o Senhor responde tem um grande valor a lágrima do crente ouvindo quando chora o Senhor responde a oração do crente e estremece as fontes e quando chora o Senhor responde já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela meu Deus amém 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 Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Tô ouvindo pela primeira vez Vai cantando, vai cantando, vai cantando Já que eu não posso te mentirar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso te abraçar Se a batida do seu coração Eu oro por você Já que eu não posso te ver o perigo Você vai vir A nova manhã chegará Passa a letra, velho Agora vem Já não vou, vem Já que eu não posso te abraçar Já que eu não posso te abraçar Já que eu posso te abraçar Quer dizer, vê que é do fundo que tá cheio Vem, vem aqui 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 Vem aqui, minha irmã Você vai dançar Um momento desse de vovó Não é possível, vovó Uma noite aberta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, já acabou Vem aqui 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 Glória a Deus Glória a Deus Vem aqui Meu querido, eu sou cantora. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada.